Oi, gente! Tô aqui hoje pra ajudar o Gabriel, que me mandou uma dúvida no portal do Olhar Digital e perguntou se dá pra saber se o celular tá com vírus. Então, Gabriel, tem umas coisinhas que indicam sim que ele não tá tão legal, viu? Por exemplo, quando você for navegar pela internet e alguns pop-ups aparecerem na tela, que nada mais são que aqueles anúncios de games e cassinos. Ou mesmo quando for visitar um site e o navegador do nada te mandar pra uma outra página mais suspeitinha, sabe? Pode ser também que quando você perceber que algum aplicativo foi instalado no smartphone sem sua permissão, ou então se o aparelho começar a travar demais sem qualquer motivo, e caso o consumo de dados do seu aparelho estiver muito alto, mesmo quando você usa pouco a internet. Aí, Gabriel, uma dica é baixar um antivírus de confiança que proteja o seu celular, como o Avast e o AVG, que são aplicativos de segurança gratuitos e vão cuidar direitinho do seu aparelho, tá? E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo.